A leitura diz assim, assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas do Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão. Letra A, existe um recurso de criação de tabelas igual ao Microsoft Word 2016. Letra B, é possível trocar a fonte de letra de um texto digitado. Letra C, imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência. Letra D, é possível alterar a cor das letras de um texto digitado. E a letra E, o bloco de notas, tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical. E aí pessoal, qual a resposta correta? Então vem cá, vamos olhar. Quando a gente acessa o bloco de notas que vocês estão enxergando agora na tela, ele é um editor de textos muito simples, muito básico. Por exemplo, eu digitei ali aulas, concursos e mouse. E agora, vamos digitar ali mouse também. E agora eu vou pedir para alterar algumas formatações. Por exemplo, clicando no menu formatar, nós temos a opção formatar fonte. E aí ele vai abrir a caixa de diálogo que nos permite escolher algumas formatações de fonte. Mas quais são elas? Eu posso alterar o nome da fonte, posso alterar o estilo da fonte, se vai ser regular, vai ser itálico, vai ser negrito, itálico e negrito. E posso alterar também o tamanho da fonte. E só, percebe que não tem cor da fonte aqui. E aí então são essas formatações, o nome da fonte, o estilo da fonte entre negrito, itálico ou regular e o tamanho da fonte. E é isso que eu posso alterar em relação às formatações do bloco de notas. Aí nós temos que pensar o seguinte, o que mais o bloco de notas permite? Basicamente é só texto mesmo. No bloco de notas eu não posso inserir tabelas, eu não posso alterar a cor da fonte. No bloco de notas não tem verificação ortográfica e gramatical, como no caso do Word, que tem recursos para verificação ortográfica e gramatical. Então ele é apenas, como o próprio nome diz, um editor de textos muito simples, chamado bloco de notas, que por padrão, quando a gente pede para salvar um arquivo no bloco de notas, clicando aqui no menu arquivo salvar, ele abre uma caixa de diálogo e salva os arquivos com padrão com a extensão TXT, que é o padrão para salvar os arquivos do bloco de notas. A extensão TXT significa justamente texto sem formatação. Então voltando aqui, pessoal, a letra A dizia, em relação ao bloco de notas, existe um recurso de criação de tabelas igual ao Word 2016? Não, ele não aceita a inserção de tabelas, ele não aceita a inserção de imagens, de gráficos, tabelas, nada disso. É apenas caracteres textuais, que podem ser dígitos numéricos ou alfanuméricos, caracteres especiais, mas é só caracteres. Letra B, é possível trocar a fonte da letra de um texto digitado? Sim, como eu mostrei ali, entrando no menu formatar fonte, nós podemos alterar o tipo da fonte de letra de um texto digitado, como também o tamanho da fonte, como também aplicando negrito, itálico, isso pode. Letra C, imagens podem ser incluídas em um texto criado num bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência? Nem copiando a partir da área de transferência, imagens não são incluídas, bloco de notas não aceita imagens. Letra D, é possível alterar a cor das letras de um texto digitado? Não, a cor não, pode alterar o tipo da fonte, o tamanho da fonte, o negrito, o itálico, mas cor da fonte não pode. Letra E, o bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical? Não, não tem verificação ortográfica e também não tem verificação gramatical, nenhuma dessas duas, quem tem isso é o Word. Então, a resposta aqui é apenas a letra B de Brasil, que dizia, é possível trocar a fonte de letra de um texto digitado, isso sim, é possível fazer, a gente mostrou ali na prática. Então, bem interessante questão sobre esse acessório chamado bloco de notas.